Fala, pessoal! Bora lá para mais uma questãozinha? Então, vamos lá! Questão 160, da prova amarela, questão que vai envolver ali um tema muito, muito presente aí no Enem, muito recorrente, que é a escala. Então, problemas envolvendo aí proporcionalidade, mais especificamente, um probleminha aí envolvendo escala. Então, sempre aparece esse tipo de problema aí, certo? E aí a gente precisa estar atento para não ter nenhum equívoco ali nas interpretações, e que a gente acabe errando normalmente esse tipo de questão, tá bom? Então, vamos lá! Vamos ler aqui a questão e aí vamos para a resolução. Então, diz assim, um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala 1 para 50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 cm de altura e 1,6 cm de largura. Ele sabe, os fabricantes e refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo da limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 cm dos móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado a uma nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem uma altura e largura máximas em metro, respectivamente, iguais a. Bom, então, seguinte pessoal. Então, observem aqui essa questão. É uma questão que envolve aqui, como eu falei, um trabalho com escala e o que a gente tem que descobrir aqui é quais são as dimensões máximas que esse refrigerador pode ter, atendendo as características ali do fabricante, que é de deixar, então, 10 cm da parte superior e 10 cm cada uma das laterais ali, para esse refrigerador ter um bom manejo, um bom funcionamento. Então, vamos lá. Coloquei na tela aí para vocês as principais informações que a gente precisa para resolver essa questão. Então, a escala entra 50, o espaço destinado ali está 3,8 cm de altura e 1,6 cm de largura e ele tem que estar aí, como eu falei, a 10 cm do teto aqui, da altura e das laterais, certo? Bom, então, vamos lá. Seguinte, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é representar aí o metano, tá? Nem precisaria, mas eu vou representar aqui para facilitar a nossa visualização e nós temos que determinar as medidas reais desse espaço destinado ao refrigerador, visto que lá nas alternativas nós temos ali as medidas reais nesse refrigerador e não em escala. Então, essa é a nossa tarefa inicial. Então, reparem aqui no seguinte, gente, olha, presta atenção aqui em como a gente pode ganhar tempo. Se a escala é 1 para 50, ela significa o quê? Para cada centímetro, lá na representação, eu tenho 50 cm no tamanho real. Ou seja, para cada centímetro eu tenho meio metro, certo? Se pensar dessa forma, fica muito mais rápido de fazer o cálculo, porque olha só. Então, se eu tenho 3,8 cm, certo? Quantos metros que eu vou ter? Eu vou ter 1,9 m aqui na altura. Como assim, professor? Ora, se cada centímetro fosse 1 m, não teria dado 3,8 m? Então, se cada centímetro é meio metro, é metade disso. Então, eu fico aqui com 1,9 m na altura. E a largura? Bom, é 1,6 cm. Se fosse 1 cm igual a 1 m, daria 1,6 m. Mas não é, né? Cada centímetro é metade de um metro, é meio metro. Então, eu vou ficar com 0,8 m, né? Que é justamente a metade ali, né? Do 1,6. Certo? Maravilha! Então, o que eu acabei de descobrir aqui? Eu acabei de descobrir aqui quais são as dimensões do espaço destinado ao refrigerador. Mas nós estamos buscando quais são as dimensões máximas desse refrigerador. Então, o que nós temos que lembrar lá? Que da parte superior até o início aqui do refrigerador, nós temos que descontar aqui 10 cm, ou 0,1 m. E de cada uma das laterais aqui, nós também precisamos descontar aí esse 1,1 m. Então, 1,1 m aqui nessa lateral, 1,1 m da outra lateral também. Certo? Bom, agora com isso, fica fácil da gente chegar na solução. Certo? Então, a grande complexidade aqui que a gente poderia ter, né? A dificuldade que poderia aparecer, é em como a gente chegar nessas dimensões aqui. Certo? Né? Nas dimensões reais. Então, olha só. Se eu tenho 1,90 m aqui de espaço e eu preciso deixar 0,1 m aqui nessa altura, né? Então, qual que é a medida máxima que eu posso ter na altura? 1,8 m, né? 1,8 m ou 1,80 m. Então, isso aqui na altura. E, na largura, quanto que eu tenho que ter? 0,8 m. Se eu tiro 0,1 de uma lateral, tiro 0,1 da outra, eu estou tirando no total 0,2, né? 20 cm. Então, eu fico aqui com 0,6 m na largura. Então, as dimensões máximas que eu posso ter para esse refrigerador, para atender as especificações, né? Do fabricante, é 1,8 m na altura e 0,6 m na largura. E, portanto, a nossa alternativa correta é a letra A de amor, tá? Então, está aí, pessoal, uma questãozinha envolvendo escala, certo? Uma questão que sempre aparece no Enem e que a gente tem que tomar alguns cuidados na interpretação e também tem que tentar investir em estratégias que nos façam ganhar tempo, né? Como, por exemplo, essa sacada aí de entender que 1 para 50 é a mesma coisa que cada centímetro vale meio metro. A gente já ganha bastante tempo, beleza? Grande abraço aí. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto